Muitas pessoas não acreditam em fenômenos sobrenaturais, ainda que vejam um diante dos seus olhos. Mas no vídeo de hoje, nós vamos te mostrar algumas situações que vão fazer até as pessoas mais céticas questionarem o que estão vendo. Antes de começar, deixa o like e se inscreva no canal. E agora confira! Ninguém consegue explicar esse vídeo. Sombra na Cachoeira Essas imagens foram feitas em uma cachoeira que fica na Bolívia. Uma mulher que estava curtindo um dia de passeio acabou registrando uma cena aterrorizante. Enquanto estava filmando a cachoeira, ela acabou flagrando uma sombra que aparece no meio da água. Uma figura totalmente preta e assustadora que aparece e em seguida some. A mulher chega a perguntar para quem está acompanhando se ele havia visto a sombra entre as quedas d'água. O fato é que certamente esta aparição não é humana. Afinal, que ser humano poderia ficar entre as pedras da cachoeira? Cadeira de rodas assombrada Uma câmera de segurança registrou uma atividade sobrenatural em um antigo hospital. E como todos sabem que esse tipo de ambiente é perfeito para atividades de espíritos, um deles resolveu fazer uma pequena aparição. A câmera mostra exatamente o momento em que uma cadeira de rodas se move sem ninguém estar por perto. E com toda certeza não havia vento suficiente no local para movimentar uma cadeira de rodas. Você arrisca uma explicação para esta cadeira de rodas em movimento? Então nos conte aí nos comentários. Mas parece que este não é o único registro de cadeiras de rodas sendo assombradas por algum espírito. Alguém registrou esta cadeira de rodas na recepção de um hospital se movendo completamente sozinha de forma muito assustadora. Homem desaparece na rua Bem, às vezes as câmaras de segurança da rua podem acabar registrando coisas completamente perturbadoras. E nesse caso, o que vamos mostrar não é diferente. Nas imagens você pode ver que há um homem na rua, mas depois de um segundo ele desaparece completamente e não é visto novamente pelas câmeras. É realmente muito impressionante e chegamos a duvidar de que os nossos olhos estão vendo. Mas até agora ninguém conseguiu explicar este vídeo. Aqui nós temos um fenômeno pra lá de estranho que aconteceu em Miami. As pessoas que assistiram ao fenômeno pessoalmente ficaram completamente impressionadas com o que viram. Uma luz esverdeada se formou em um formato circular dentro do oceano. Mas para este vídeo existe uma explicação científica. Especialistas afirmam que este fenômeno pode ser observado em diferentes lugares ao redor do mundo. E se trata de um fenômeno natural. Luz sobre a montanha Este fenômeno que vamos mostrar neste vídeo é realmente muito impressionante. E algumas das testemunhas oculares o descreveram como um milagre. Uma luz aparece no topo desta montanha. Parece ser um incêndio que está acontecendo, mas de repente a luz simplesmente desaparece como se alguém houvesse desligado o interruptor. E a luz acende e apaga por diversas vezes de forma muito impressionante. Eu não sei se foi um milagre, mas com toda certeza não é fácil explicar o que aconteceu aqui. Carro assombrado Se você não tem medo de estacionamentos, talvez não tenha visto muitos filmes de terror. Mas depois de ver este vídeo, você provavelmente vai ficar desconfiado depois de deixar o seu carro. Este homem deixou o carro no estacionamento e depois que foi embora do lugar, parece que alguém acabou assumindo o volante. Mas, a menos que seja uma pessoa invisível, com certeza não estamos falando de algo humano. O carro anda para frente sozinho e quando o dono volta para buscar o seu carro, desconfia do lugar de onde o encontrou. Ele até pediu para assistir as imagens das câmeras de segurança depois disso, mas certamente acabou saindo com mais perguntas do que respostas da cabine de segurança do prédio. Escada assombrada E a lista de objetos assombrados só aumenta. Desta vez, as câmeras registraram uma escada se movendo sem que ninguém esteja por perto, ou pelo menos ninguém que a gente possa ver. A imagem foi registrada em uma obra e quando um dos operários se vira e vê a escada que está se mexendo sozinha, fica completamente espantado e sai correndo do lugar. Nós ainda conseguimos ver o homem fazendo um sinal da cruz várias vezes em desespero, como se estivesse rezando para que o espírito que estivesse ali fosse embora. A escada se move de forma que parece estar andando. A imagem é realmente muito assustadora e inexplicável. Salão de beleza com presença sobrenatural Este salão de beleza estava com um cliente um pouco diferente, mas parece que os funcionários sequer perceberam que uma das cadeiras estava sendo ocupada por algum espírito. Mas as câmeras de segurança registraram perfeitamente a presença do ser que só podemos perceber porque estava embaixo de uma capa. Fica a pergunta. Será que o fantasma saiu sem pagar? Bem, nós não sabemos, mas com certeza não deve ter sido fácil acertar o corte de cabelo de alguém invisível, né? Homem desaparece completamente Neste caso, a câmera registrou um homem que podemos ver muito bem, mas o problema é que ele desapareceu completamente das imagens. O homem aparece ao lado de uma banda que estava se apresentando, mas de repente ele simplesmente desaparece. Poderíamos pensar que ele apenas saiu do quadro da câmera, mas seria impossível que ele se movesse sem que a câmera o registrasse. Cachorros percebem uma presença estranha Muitas pessoas afirmam que animais como cães e gatos possuem uma sensibilidade aflorada para coisas sobrenaturais. E este vídeo mostra justamente isso. No vídeo feito por uma mãe que estava fazendo um registro do seu filho, os cachorros começam a se mobilizar como se tivessem visto algo estranho perto da moto que aparece no fundo da imagem. Bem, não é possível saber exatamente o que estava lá, mas aproximando um pouco a imagem nós podemos ver alguma figura estranha que estava espreitando atrás de uma árvore. E seja o que for, os cães com toda certeza perceberam que não era amistoso. Um fenômeno estranho acontece ao vivo Em muitos dos vídeos que mostramos, as pessoas poderiam estar alegando que se tratava de uma montagem ou apenas um truque de computação gráfica. Mas no vídeo que vamos mostrar agora, é impossível que alguma alteração tenha sido feita na imagem, já que a cena foi transmitida ao vivo. O ministro das Finanças de um país estava passando pela rua e as câmeras da TV estavam registrando. Poderia ser apenas mais uma cena entediante que passa nos noticiários, mas uma coisa muito estranha aconteceu. Preste atenção na pasta que ele está carregando. Perceba que ela é vermelha, mas logo depois ele passa por um carro que estava estacionado na rua. Ela aparece verde nas imagens. Bem, o que aconteceu é no mínimo estranho e certamente ninguém pode explicar este vídeo que foi transmitido ao vivo. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe pra geral e ative o sino de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!